Pagode comanda a playlist da semana com as parcerias entre Ludmilla e Mari Fernandes, Léo Santana e Ludmilla e Dilcinho e Ana Castela. Ludmilla e Mari Fernandes deram a letra. O motivo desse teu azar sem fim não é falta de sorte, é falta de mim. A primeira parceria do Numa Nice 3 foi lançada de surpresa e com o anúncio que os fãs esperavam. O novo álbum estará disponível no dia 20 de fevereiro. Ela terminou no WhatsApp com Ludmilla e Léo Santana como se não houvesse amanhã e isso virou uma parceria com o cheirinho de hit. A música faz parte do novo projeto de samba e pagode, o Pagodim, de Léo Santana, que já foi lançado e conta com 15 faixas. Na gasolina da decepção Eu já pensei em te largar Dilcinho e Ana Castela misturaram o Pagode sertanejo na nova música Passada de Mão. A faixa já ganhou um clipe ao vivo com os cantores e promete ser hit na playlist de quem está sofrendo por aquele amor que tira a paz, mas não se desgruda. E aí, curtiu? Me conta aqui nos comentários quais dessas músicas não podem faltar na sua playlist. E para conferir esse e outros lançamentos, você acessa o portal tribunonline.com.br Até a próxima! Vai piorar Escuta aí E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar Lembrando da gente E o motivo desse seu azar sem fim Não é falta de sorte É falta de... Não é falta de sorte É falta de sorte